Fomos felizes, soubemos jogar, ganhamos, que é o mais importante. Acho que nós estamos num momento que a gente precisa ganhar. Somar pontos é importante. Hoje, somamos três pontos, chegamos mais perto, lá de cima. Ainda estamos na briga, temos muitos jogos pela frente ainda. Se não me engano, temos um jogo atrasado. Então, nós temos que nos dedicar, pensar jogo a jogo. Não sei lá em cima, paciência, mas nós vamos fazendo o nosso. Trabalhando, se dedicando, jogo a jogo, buscando pontos, buscando pontos. E que a gente possa, no final desse ano, conseguir grandes coisas. Nossa equipe, os atletas, a comissão, todos os estafos, nos dão a oportunidade de desfrutar disso. De poder viver momentos como esse, como vivi hoje. Estou muito feliz, conheço muitas músicas da torcida. Então, sempre que eu estou no jogo, eu tento cantar também. Que é um modo que você tem de... você se motivar. Entendeu? Então, quando você escuta, quando você canta, você leva para o cérebro também. A emoção de estar presenciando e vivendo aquela emoção do jogo. Então, sempre que eu estou cantando, tanto na Arábia também eu cantava em Arby, as músicas da torcida. Aqui também eu já cantava antes. No Goiás também eu cantava. Porque é uma coisa que você... se você se motiva, você entra no calor da emoção do jogo. São o Matheus representando o Tite. Porque ele não vai fazer nada aquilo que ele já não faz com o Tite. Ele é o espelho do nosso comandante. E nós também somos espelhos dele. E é um cara vencedor. É um cara que, por onde o pastor ganhou, ele não foi treinador da nossa seleção à toa. Ninguém chega lá à toa. A gente tem todo um trabalho para chegar até lá. O trabalho dele é muito bom. Como eu vou te dizer. São dois grandes treinadores. Que sempre trabalharam em grandes equipes. Que ganharam. E agora eu estou aqui. Quero aprender um pouco mais com ele. Quero poder entender mais o estilo de jogo dele. Quero poder aprender mais taticamente, tecnicamente. O que eu puder aprender. Porque a gente vive nessa vida aqui. A gente aprende todos os dias. Eu aprendo com você. Você comigo. Sabe? Eu posso ser melhor que você em uma área. Por exemplo, eu posso ser melhor que você como atleta. Mas você como jornalista é muito melhor que eu. Eu posso ser melhor que você para correr. Mas você para falar pode falar muito melhor que eu. Então a vida é assim. A gente vai aprendendo todos os dias. E sou muito feliz. Por poder trabalhar com grandes treinadores. E agora estou muito feliz de estar aqui. Quero aprender cada vez mais. E quero poder dar o meu melhor. É em prol do clube. Acho que jogar bem. O mal. Claro que é muito bom. Sempre jogar bem. Porque isso te aproxima de vitórias. Mas nós estamos num momento que a gente tem que ganhar. Às vezes vai ser jogando pra caralho. Às vezes vai ser sendo simples e objetivo. Arroz com feijão. Colocando a bola, valendo gol, ganhando. Que é o que todo torcedor quer. Sabe? Às vezes pode ficar chateado porque... Ah, poderia ter jogado mal. Poderia ter jogado bem. Sim. Mas eu acho que no final do jogo está todo mundo contente porque ganhamos. E é isso que é importante nesse momento. Vai ter momentos que vamos estar cansados. Sim. Nós somos seres humanos. Nós somos uma máquina. Sabe? Nós vamos estar cansados. Vamos estar muitas vezes exaustos. Mas nós vamos estar dentro de campo. Dando o nosso melhor pro clube. Sabe? E aí, como foi hoje. Nós ganhamos 2x1. Teve um momento que nós jogamos muito bem. Teve. Teve um momento que nós tivemos que saber sofrer. Como vai ser normal. No futebol é assim. Então, nosso time tá de parabéns. Trabalhamos, nos dedicamos. E agora eu espero que a gente possa descansar. Voltar a trabalhar. Porque o quarto tem mais. E, como eu disse. Esse clube te proporciona grandes jogos. Mas também te proporciona grandes pressões. Grandes adversidades. E nós temos que estar preparados pra eles. Amém. Que Deus possa abençoar todos nós. Valeu, rapaziada. Valeu, Luiz. Valeu, Luiz. E aí, Luiz. Valeu, Luiz. Valeu. Obrigado.